Fala galera se está no canal Rodrigo Baltar sejam todos muito bem-vindos pessoal sábado 11 horas da manhã acabei de chegar aqui do meu futebol e entrei aqui no Twitter decidi fazer esse vídeo para vocês aqui para a gente bater um papo sobre um assunto que eu já venho falando há muito tempo e que agora acabou parando no zangado e a galera está meio que tentando né é lógico as pessoas estão xingando o zangado estão tentando desmerecer ele de todas as formas estão falando um monte de coisa sem nem conhecer o cara tudo porque o cara deu uma opinião sobre personagens merdas lacradores em tudo que é lugar não só em jogos mas o exemplo dele foi dentro de um jogo daquele remenente For Ashes 2 que eu não joguei o 1 é uma merda né e você pode entrar aqui foi o Tuesday né que foi um cara que fez o react lá do meu do meu vídeo do Diablo 4 e de todos que fizeram o react daquele vídeo né comparando o Baldus Gate que ainda nem tinha saído com o Diablo 4 onde eu falei que o Diablo 4 era vergonhoso né e que Baldus Gate era foda né comparando com o Baldus Gate lá de trás lá Baldus Gate 2 né e agora que saiu o Baldus Gate 3 né mais uma vez mais uma vez mais uma vez né fica evidente que a única vez que eu errei foi quando eu achei que estava errado e aqui né o zangado reclama que ele oferece ajuda pra essa personagem aqui 10 minutos de jogo uma coisa assim e a mulher já começa a lacrar pra cima dele ah não preciso de ajuda que não sei o que lá aí quando chega aqui que a mulher pede ajuda pra ele fala assim pô tu não é foda filho abre essa porra sozinho então filho da puta e o nego caiu em cima dele né e eu já vou pedindo pra você me seguir aqui no Twitter porque eu botei o blue aqui e filho para cair em cima da branquitude né então eu tô postando bastante coisa aqui no Twitter E também no Instagram, onde eu tô fazendo as reviews escritas Então dá uma olhada lá E eu postei aqui, né? Defendendo o Zangado Que é um cara De todos esses caras aí que fazem vídeo de videogame, né? Lá do início O Zangado era o único que eu assistia O Zangado era o único que eu assistia Hoje em dia eu não assisto mais porque eu não tenho tanto tempo assim Mas eu sempre gostei muito porque o Zangado Ele aproveitava Pra falar algumas coisas sérias, né? Durante a gameplay Principalmente na introdução Do vídeo dele Sempre voltado pro lado de amizade, família Eu acho que é um cara do bem Eu sempre gostei do Zangado E daqui a pouco o nego vai cancelar ele Por causa do lanche da vida pra não engordar, né? Porque pode engordar, pode morrer entupido E ninguém tem nada a ver com isso Não pode falar nada contra Então, cara O Zangado, ele... Ó, Zangado simplesmente despirocando com o NPC Se a galera visse os rage que eu dou aqui Eu não sei nem o que que ia acontecer, né? Se isso aqui foi despirocar, né? Onde o cara falou ali... Simplesmente deu a opinião dele, né? Ele foi muito bem claro a respeito do que ele pensa E se você tem mais de dois neurônios em pleno funcionamento Você provavelmente não tem como discordar disso daqui E as pessoas estão caindo em cima do Zangado Assim como caíram em cima de mim aqui, né? Que eu falei, já venho falando sobre isso aqui há séculos Eu caí em cima de mim É... Se você discorda disso daqui É porque você ainda não percebeu o que está acontecendo Né? E aconteceu na música Aqui no Brasil, por exemplo O nego conseguiu enfiar a goela abaixo E fazer com que pessoas como a Luísa Sonza Pabllo Vittar É... Pra falar dois aí, mas... Dezenas, né? Forçaram tanto a barra Que os caras ficaram famosos Né? Talento? Até tem Né? Mas não fazem sucesso Por conta do próprio talento Fazem sucesso Porque foram transformados ali num produto Porra, assustadoramente É lacrador E... Sei lá Que segue alguma porra maquiavélica Né? E... Isso tá entrando com muita força Em todos os lugares, cara E eu já venho falando há muito tempo aqui Que nos jogos Não é diferente Né? Nos jogos não é diferente A gente acabou... E eu já venho falando disso aqui há muito tempo, cara A gente acabou de zerar O Baldus Gate Né? E no Baldus Gate O jogo é incrível Incrível E eu botei isso no meu review lá no Instagram É uma pena que não dá pra você escrever com muitas palavras Né? Então... O Baldus Gate Quando você pega Seus companions Você pega homem Você pega mulher Né? Pega pra sua... Pra sua pare Na minha gameplay Não teve nada disso Não teve pegação nem nada O cara que para pra jogar um jogo E ele se presta a ter um relacionamento Com um personagem dentro do jogo O cara tá com algum problema Na vida dele Né? O cara tem que procurar um psicólogo Um psiquiatra Fazer uma análise Porque ele não está normal Né? Eu joguei aqui O Witcher Não aconteceu nada É... Eu joguei o... O Baldus Gate Também não aconteceu nada Para dizer que nunca aconteceu nada Uma vez aconteceu Com o meu personagem já mal Já falei do... Do Dragon Age Eu acho Dragon Age Origins Né? Eu... O jogo era todo em inglês Quando eu tava jogando Eu cheguei num lugar lá E falei Porra, tô cansado Cara, quero salvar E comecei a apertar o botão Lá no diálogo Falei Porra, vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Quando eu fui ver O meu personagem Entrou lá junto com Um cara Num quarto E eu fiquei Traumatizado E eu falei assim Porra, vou voltar o... Caralho Vou voltar o save Que porra é essa? Vou voltar o save E o save tava longe pra caralho Eu falei Filho Que que eu faço? Fiquei Atônito Com o que aconteceu E eu... O Jamal esqueceu Filho Esqueceu Foi só por uma noite E é isso aí Então no Baldus Gate Quando você pega ali Os teus companions Basta que você Comece a conversar Com o personagem Ah, vou Começar a trocar ideia Aqui com ele E as vezes você quer saber Mais sobre o personagem O personagem Vai dar uma brecha Pra você iniciar Um relacionamento com ele Né? E então Todo mundo Pega todo mundo Todo mundo Pega todo mundo Ali É... Eu tava tendo um diálogo Com o cara E... Até então Eu não sabia disso Né? Não sabia que era Era muito rápido Que as coisas aconteciam Né? Depois os caras falaram Que corrigiram isso E eu tô conversando Com o cara E de repente O maluco aparece De madrugada Lá dançando Caralho Sem camisa Pô Que porra é essa Filho Aí aparece o meu personagem Lá E pô Que que você quer Quer dançar Quer elogiar Eu falei Filhote Vai dormir Filha da puta Caralho Aí O maluco ficou Com a maior cara De choro Até mudou Tipo assim Uma parada Que não tem Absolutamente Nada a ver Com o personagem O cara se transformou Né? O personagem se transformou A... A... Expressão facial Mudou Pô Que merda é essa Cara E eu falei Que... No jogo Até poderia ter Essa porra Porque já ficou normal Né? Já normalizou Essa porra Já tá normal Então hoje em dia O jogo tem que ter Relacionamento também E... Eu falei assim Porra Ok Né? Se você ficar ali Apertando o cara Enchendo o saco do cara Pode ser que o cara Deu uma brecha Mas alguns personagens Não poderiam Não fazer essa porra O cara simplesmente Não tá aberto A relacionamento Né? Então você tá dando Falando ali com o cara Dando em cima O lâmina das fronteiras Fala assim Filhote Eu sou o lâmina das fronteiras Tu tá perdendo a noção Do perigo Tu tá dando em cima de mim? Caralho Eu vou te lanhar Todo Quando tu estiver dormindo Né? Porque os personagens Tentam matar um ou outro No balde de gate Quando estão dormindo Mas não E por que não? Porque o jovem Hoje em dia O jovem dinâmico Que ele é Majoritariamente Esquerdista Mimizento Chorão Vagabundo Fã de música Fã de música merda De Luisa Sonza Lacrador Xinga no Twitter Olha É uma desgraça É molestador Da internet Do Discord É uma desgraça O público De videogame Hoje em dia É uma desgraça Na galera mais velha Já nem liga Mais pra essa porra Já abandonou Abandonou Já tem um ou outro Que curte Às vezes os caras Jogam um jogo de esporte Ali E até nos jogos de esporte Agora FIFA Joga homem com mulher Foda-se Tudo normal Tudo normal Porque o cara Que reclama Hoje em dia É o Mimizento É o velho Bobão Porra cara Nego tá enfiando Um monte de merda Goela Baixo Nego Conseguiu enfiar Na cabeça das pessoas Que existe um pronome O elo O cara que não é Nem homem Nem mulher Puta que o pariu E a galera Não elo Elo Não elo mesmo Elix Ilix Né E Se o personagem Fala uma coisa dessa Fala Filhote Tu tá dando em cima de mim Eu sou o Lâmina Eu vou te partir no meio Eu vou cortar tua cabeça O cara chora De verdade O cara tá aqui na mesa Do computador Cai a lágrima Cai a lágrima O cara começa a chorar E o cara vai pro Twitter Reclama Fala que a empresa é homofóbica Pô Não consegui comer o Lâmina Eu quero comer todo mundo No jogo Porque eu sou maluco Algum problema eu tenho O cara quer comer todo mundo E as pessoas hoje em dia Principalmente esse público De videogame A galera mais nova Eles não sabem Ouvir uma opinião Contrária Não sabem Eles não estão Preparados Pra ouvir uma opinião Contrária Uma simples opinião Uma simples opinião E outra coisa Quando você dá A sua opinião Da forma mais Sincera Possível As pessoas Tentam achar Que você Ou é pago De um lado Ou você é Caxista Ou você é sonista Ou você é da Flame Você é da Guerra de Consoles Só porque você falou Que o Starfield É claramente Uma merda Eu até botei aqui Porque apareceu Esse vídeo Do Urso Trevor E eu tava vendo Olha o cara ficou aqui O vídeo era 18 minutos Ele ficou 10 minutos Aqui tá aqui 10 minutos de vídeo Numa ladainha E queria aproveitar O Starfield Porque não aproveitou Porque o Starfield É como vinho Que games assim Melhoram com o tempo Caralho Olha só Você precisa Sem sacanagem Ó Com Uma hora de jogo Você vê que o Starfield É estranho Assim cara Tem alguma coisa estranha aqui Com duas horas de jogo Você percebe que o jogo É feio Tem um gráfico feio Tem bug Que a jogabilidade É uma merda Né E com quatro Eu joguei oito horas de jogo Você consegue perceber Que o Starfield É um desastre Você pode gostar do jogo Não tem problema nenhum Você gostar Eu gostava do Deizinho 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 é uma merda Eu sempre falei Uma merda Eu não posso Agora eu não posso falar Cara Deizinho é bom Tecnicamente Deizinho é bom Você pode falar Cara eu gostei do Starfield Mas tecnicamente É um lixo Tecnicamente Parece um jogo de 2015 Aliás 2015 não Porque o Witcher Saiu em 2015 Então o Starfield É uma vergonha Uma vergonha E os caras ficam aqui Passando pano do caralho Uma coisa bizarra Não é coisa bizarra Assiste o vídeo lá Do Urso Trevo Fala Trevo O nome do canal dele Por que que eles fazem isso? Porque se você fala a verdade Cara Se você fala a verdade Seja qual for a verdade Se você fala aquilo que está No seu coraçãozinho Se você externa isso As pessoas ficam putas com você As pessoas não estão preparadas Para ouvir uma opinião contrária Isso não vai abrir A cabeça da pessoa De forma alguma A pessoa já tem a cabeça dela Pronta E ninguém está disposto A falar assim Porra Que que esse cara tem a dizer? Eu queria ouvir O que o Trevor Tinha a dizer Por que que o cara Não fez a porra Do review do Starfield O Gustavo Ele fala assim Galera Não fiz o review do Starfield Beleza Eu também não fiz Ah não fiz? Eu fiz Mas é um review Em primeiras impressões Não fiz O Trevor Podia falar Não fiz Mas o jogo É claramente bizarro Bizarro Claramente Bisonho Ele podia ter falado isso Mas nem isso Nem isso Parece muitas vezes Que essa galera Tem medo do Tiff Sair lá do Do Da Deep Web E Começar a investigar A gamertag deles Para ver se eles jogaram O game Pode investigar a minha Joguei pouquinho É uma merda Não vou perder tempo Com aquela porra ali E a galera Que atacou o Zangado Também Veio me atacar Porque muitas pessoas Vieram me atacar Falando assim Nossa o cara Ele está preocupado Com o NPC Do joguinho Mano Meu Deus O cara é tão Tapado Que ele não consegue É Ele não consegue Como é que eu vou dizer Ele não consegue Analisar toda a situação E ver o que estão enfiando Goela abaixo Para ele Em todos os lugares Porque ele já aceitou Isso daí Ele já aceitou E as pessoas Que estão dispostas A reclamar Elas sofrem Rage Elas são Massacradas Elas ficam No Shadonban As pessoas Não se inscrevem As pessoas Ficam com raiva As pessoas Te xingam Eu só vejo Nego me xingar Em todos os canais Qualquer canal Que eu entro E vejo pessoas Falando De mim É falando mal Falando mal Não me conhecem Não pararam Para ver Sei lá 20 minutos Do que eu tenho Para dizer aqui Sei lá Quase 2 mil vídeos Em 6 anos De canal Ou mais Mas ela já tem Uma opinião pronta Em relação a mim Por quê? Porque eu sempre Externei Para todo mundo Aqui Exatamente Quem eu sou Eu sempre Externei Exatamente O que eu sou Então as galeras Essa galera Sabe Que é para eles Me odiarem E eles Me odeiam Né Então Essa galera Aqui Da 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 branquitude É Eles sabem Exatamente O que eles Que eles Não podem fazer Eu já tive Acessor Né No canal E Tantas e tantas Outras pessoas Além de Acessor Já chegaram Para mim Falar Baltar Baixa a bola Baixa a bola Não mistura as coisas Você não precisa Falar Não precisa Falar que o jogo É uma merda Cara Usa palavras doces Porque a molecada Hoje em dia Não consegue Ser contrariada Não sei como é Que essa galera Lida Hoje em dia Com Sei lá No mercado de trabalho Não sei No quartel Não sei se foi Para o quartel Mas Como nego Ele não chora E processa Deve ser assim E a causa Ganha sempre Por funcionário Olha Então Não tem mais Como fugir Disso Aceita É aquela Aceita Aceita Que dói menos Porque Já dominou Parecia inofensível Mas se dominou Está em todos os lugares E cabe você aceitar Aqui no FIFA Agora Se você quiser jogar Ultimate Team Você vai jogar Contra a mulher Aceita Ah mas eu não vou jogar Vou boicotar Boicota Sozinho Você vai boicotar Sozinho Ah não quer jogar O joguinho Não joga Não joga É só você não comprar Não faz diferença nenhuma Não faz mais diferença nenhuma Porque Tem um marketing Poderosíssimo Hoje em dia Poderosíssimo Né Que são os influenciadores Aí Um bando de merda Né Eles são Piores Do que essas pessoas Porque eles sabem Que eles estão do lado Errado E Eles continuam Fazendo a cabeça Basta você ver lá O Felipe Neto Né O Crápula Que o maluco se tornou Então galera É Só pra deixar aí O meu apoio Ao Zangado Que não tem nem cara Né O Zangado Você tinha que ter uma cara Botar a cara E falar a verdade Cara Porque porra Essa mascarazinha aí Também já deu Né Tem que botar a cara E Se bem que aí É até melhor não Zangado Não faz isso não Não faz isso não Não vale a pena não É tá tranquilo Ó a Twitch aqui Ó Banda de Safada Não é tudo E o público Só vê essas porra Né É É É isso aí Vou papar Voltei pro futebol Meu braço doendo Mas consegui jogar Então Tô mais tranquilo E hoje tem Fluminense e Vaz A tarde talvez Eu faça um A gente faça a live do Sea of Stars Talvez Maybe Um grande abraço Fui Fui